Olá a todos, hoje vamos preparar uma receita de pescada com molho mexilhão e os ingredientes a utilizar são estes 12 batatas pequenas sem pele 1 copo de água 1 chávena de vinho branco e 1 pitada de sal 16 mexilhões limpos 2 dentes de alho picados 1 cebola picada 1 chávena de vinho branco 1 chávena de azeite 1 colher de sopa de farinha 1 chávena de polpa de tomate 4 pochas de pescada 1 raminho de coentros picados coloque uma panela de água ao lume junto umas pedrinhas de sal quando começar a ferver, adicione a batata enquanto a batata coze coloque outro tacho ao lume verta dentro a água o vinho branco e umas pedrinhas de sal tape e deixe levantar a fervura assim que levantar a fervura junte o mexilhão tape e deixe cozinhar até a carne se soltar da casca retire o mexilhão e guarde a água da cozedura num tacho mais largo vamos fazer o refogado coloque o azeite a cebola e o alho deixe alourar a cebola mexendo de vez em quando assim que a cebola se apresentar dourada polvilhe com a farinha mexa até que se dissolva junta então a polpa de tomate e o caldo do mexilhão mexa e deixe levantar a fervura agora que já está a ferver juntamos a piscada passados os dois minutos juntamos o miolo no mexilhão e deixe cozinhar mais três minutos agora que está pronto vamos servir coloque as batatas no prato a seguir a nossa piscada com o molho de mexilhão polvilhe tudo com coentros picados espero que gostem bom apetite vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá I could go